Olha, eu não venho vender curso para ninguém de criptomoeda e eu nem vendo curso. Todo mundo sabe disso. E no meu ponto de vista, criptomoeda é um projeto. Você tem que entender do projeto por trás daquilo. Criptomoeda não é como o dólar, como o euro. Na verdade, o dólar e o euro têm projetos. É que o projeto é governamental. Mas no caso das cripto, é muito fácil uma empresa pequena, do nada, lançar uma cripto e começar a alavancar ela com propaganda. Eu já vi gente gastar com cartão de crédito. Do negativo, ficar negativo no cartão de crédito. Comprar token pra caramba e se afundar em dívida depois. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi acontecer. Mas por que eu não procuro conversar muito com essas pessoas? Porque elas não entendem. Eu não vejo, por exemplo, aí já é o meu ponto de vista, devido aos meus problemas, cripto como um investimento. Eu sei que tem gente que usa, tem gente que fica rico. Eu não estou questionando. Eu estou dizendo, eu, no meu modo de vida, do que eu estou fazendo, eu estou guardando cripto do meu trabalho. Porque não vai existir aposentadoria pra mim. Por mais que o governo saque a aposentadoria lá na empresa, que eu trabalho obrigatoriamente na fonte, a pirâmide vai cair. Não vai ter base pra sustentar a pirâmide. E eu vou estar, vai ser o momento em que eu vou estar na hora de me aposentar. Não vai existir esse negócio. A minha geração vai ser a primeira geração a sofrer um tranco fodido de ter doado toda a vida, obrigatoriamente, volto a dizer, e receber quase nada. A próxima geração, que está vindo depois da minha, que deve estar na casa dos 30, eu acho que essa vai receber um tranco pior. Essa vai doar quase toda a vida, no finalzinho vai perceber que é furada. Vai dar um jeito, vai acontecer uma coisa muito louca, eu não sei, é o futuro, não dá pra prever. E aí essa geração não vai ter é nada. Entenderam? Então, é por isso que eu guardo cripto. Eu acredito que vai ser a minha aposentadoria no final. Eu acredito. Então, por que eu comprei um terreno pra construir uma casa pra mim? Porque quando eu ficar na minha velhice, eu não posso depender de aluguel. De ser um pagante de aluguel. Porque não vai existir aposentadoria. Tá entendendo? Se não vai existir aposentadoria, não vou ter como trabalhar. Vou ter que pagar aluguel ainda. Então, um dos investimentos que eu fiz, embora muito difícil, porque o governo come meu toba. Eita, porra, falei isso? Os ANCAP não vão gostar. Pô, vou ser negativado. Que é um investimento que eu pago muito imposto pra ter ele, mas pra que quando eu fique velho e não consiga trabalhar, e eu não tenha aposentadoria porque o governo não vai conseguir manter, tá ok? Pelo menos eu tenho umas criptozinhas pra comer alguma coisa, e o aluguel eu não tenho que pagar. E eu acredito que até lá eu vou ter muito painel solar pra produzir minha própria energia e poço pra manter minha própria água. Então vai ser dinheiro só pra comprar o mínimo de comida pra um velho. Espero não ficar doente. Tá ok? Pra não ficar doente, aí eu ando fazendo exercício físico. Tá ok? Então eu meio que tô projetando o meu futuro e o futuro é caótico. Já vou dizer pra vocês. A não ser que os governos inventem uma guerra mundial pra dar uma limpa. E aí, naturalmente, eu estaria na fase da limpa. Tá ok? Estaria lá com meus 50 anos. É a hora que ele manda essa galera pra ser limpada, pra não ter problema com previdência social depois. Porque se manda os jovens, aí que a previdência social se afunda depois de uma guerra. Entendeu? Primeiro eles vão limpar os velhos. Na fase dos 50 anos. Tá ok? Bom, tem esse detalhe aí, né? Pra ainda pra ver. Então eu nunca acreditei que criptomoeda é um investimento a curto prazo pra enriquecer. Eu vejo como uma estabilidade no futuro. É assim que eu vejo. E aí, naturalmente, eu não invisto em qualquer moeda. Eu peço o moneiro. O moneiro que vocês me mandam, eu converto em bitcoin às vezes. Bem pouquinho. E aí eu vou sobrevivendo assim. Eu vou juntando. Também não tô comprando. Não tô comprando mais. Já cheguei a comprar já algo em torno de 300 a 400 reais só pra ver como é que era lá no começo. Entendeu? Depois que eu comecei essa ideia de você me doar aqui no canal em moneiro, né? E aí eu acabei acumulando um pouco de moneiro. Tá? Peguei também dois serviços. Um me pagou muito bem em moneiro. Que aí já deu pra fazer um pé de meia legal. A Binance é a maior corretora do mundo. E aí, naturalmente, que ela pegou e deslistou algumas moedas, tá? Quatro moedas foram deslistadas. Foram afundadas no mercado porque... Projetos... O cara não entende projetos, mano. O cara vai lá, compra, acha que vai ficar rico. Porque algum youtuber falou, mano. Muito besta o cara. Besta demais o cara. Não pode ser assim, meu amigo. Você tem que acompanhar o projeto, ver o projeto. Quantos comits os caras fizeram? Vocês querem ver aqui um dos top, ó. Comprometimento da equipe com projetos. Como que você vê isso? Pelos comits, cara, que se fossem feitos. Se você for no GitHub... Deixa eu pegar meu GitHub. Então, como é que você vê o meu comprometimento? Caraca, mano. Tá ruim, peraí. Deixa eu pegar aqui. Caramba, peraí. Pô, eu não quero mostrar muita coisa minha, caramba. Peraí, eu mostro aqui o meu principal. Puta que pariu, hein, galera. Coisa chata, hein, cara. Cadê o meu status aqui? Bosta. Pô, agora eu fiquei chateado. Vamos lá. O GitHub. Achei. Aqui. Então, você vê assim, né? Aqui, ó. Então, pelo comprometimento do cara, você consegue ver. É um cara sozinho aqui. É um cara sozinho. Um projeto deveria estar quase tudo verde. Então, você veria o comprometimento da equipe de desenvolvimento assim. Também é uma possibilidade. Documentação que lança no mercado. O mercado, né? Os trabalhos que lançam no mercado. E novas funcionalidades, corretivas. Isso tudo... Peraí um minutinho. Tá. Então, isso tudo a gente leva em consideração. Tá ok? Nível de qualidade, volume de negócio, tudo mais. Então, se eu não tô atento a essas coisas tudo... O youtuber fala uma cripto lá, eu viro e falo, pô, vou comprar. Porque ele tá falando que vai ficar rico. E eu quero ficar rico também. E aí, eu não quero ser o trouxa da história. Eu quero ficar rico também. E aí, ele vira o trouxa da história. Entendeu? Então, quando você for inventar de investir pra ganhar, alavancar de ganhar dinheiro, você tem que estudar o projeto. Você tem que entender o projeto. Você tem que acompanhar a equipe. E se você tiver dúvida no projeto, liquida. Liquida. Ah, fiquei no prejuízo. Você pode ter um prejuízo grande ou um prejuízo pequeno. Liquida, mano. Liquida. Eu já te falei, né? Eu acredito que Monero e Bitcoin, do meu ponto de vista, pro meu esquema de vida e o meu projeto de vida, que eu projetei minha vida, pra reservar e guardar, eu acredito que em 2025 eu vou começar a fazer trabalhos por fora. Eu já comecei a dar um toque pras pessoas que eu trabalho, que ano que vem parece que eu vou estar mais off do que on, tá ok? Eu não sei se eu vou reduzir horas onde eu trabalho, eu não sei como vai ser. Mas eu vou sair do meu trampo, aos poucos, pelo que eu tô vendo. Do jeito que eles estão me remunerando de forma ruim. E aí eu vou partir pra trabalhar, sim. Talvez eu mantenha uma remuneração lá só pra eu manter o meu nível de vida, fiduciário, infelizmente, porque eles não pagam por cripto e começar a pegar trampo por fora. E deixar de dar atenção pra eles, pra dar atenção pra quem? Pros meus trampos. E os meus trampos só a receber em cripto. Se o cara quer me pagar, pague em cripto. Não aceito, não vou mais aceitar. Real fiduciário, Drex fiduciário, não vou mais aceitar. Entendeu? Simples assim. E o Drex tá vindo aí, meu amiguinho. O Drex vai ser foda. Até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí